Atenção, senhores passageiros. Esta é uma mensagem do seu capitão Benzel Washington. Estamos esperando turbulência em frente. Mágras, manda todo mundo apertar os cintos. Todo mundo apertar bem os cintos. Não vejo nada ali de casa. O Voo. Sábado, três e meia da tarde. Perdemos a força total. No Cinema em Casa. Perdemos a força total.